Vem, tem folclore na floresta, Parintins está em festa, de azul vamos brincar! É Júnior, a estrela te convida a viver a liberdade desse amor, Na dança, dois pra lá e dois pra cá, Na força, do batuque, do tambor! Caprichosa! Acende a chama da fogueira, meu terreiro, Te espero o ano inteiro, Sentimento verdadeiro, meu amor de fedor, Ao sofrer desse ato, tatuada, Vem exaltar os povos da Amazônia! As tribos se encontram na arena, A arte vem do imaginário caboclo, Tá na pele, tá no sangue, tá na cor, Luz, mistério, encanto e magia! Vem, vem folclore na floresta, Parintins está em festa, De azul vamos cantar! Vem, vem folclore na floresta, Parintins está em festa, De azul vamos cantar! Sou caprichoso, sou Brasil, De norte a sul sou doibubá! É julho, a estrela, Te convida a viver a liberdade desse amor, Na dança, dois pra lá e dois pra cá, Na força, do batuque, do tambor! Caprichosa! Acende a chama da fogueira, Meu terreiro, Te espero o ano inteiro, Sentimento verdadeiro, meu amor de fedor, Ao sofrer desse ato, tatuada, Vem exaltar os povos da Amazônia! As tribos se encontram na arena, A arte vem do imaginário caboclo, Tá na pele, tá no sangue, tá na cor, Luz, mistério, encanto e magia! Todas as versões, vem conhecer e se apaixonar, Pela cultura secular, O ritmo da barujada explote no ar! Vem, vem folclore na floresta, Parintins está em festa, De azul vamos cantar! Vem, vem folclore na floresta, Parintins está em festa, De azul vamos cantar! Sou caprichoso, Sou Brasil de norte, Sou boi-bubá!